Salve, clã! Bem-vindos a mais um Rogério Show! E no vídeo de hoje eu vou jogar uma ranqueada, mas antes, surgiu uma nova skin aí da Scar. Nem sei quanto tempo tá aí, mas é a skin da Scar do modo zumbi. Então antes de eu começar a ranqueada, vamos ver quanto que eu tenho que gastar de buffum aí, de diamantes, pra eu conseguir as novas skins. No caso, a da Scar, que é a única que eu quero. Então vamos lá ver e é isso aí. Então pessoal, tô aqui, ó, comprando aqui, primeira caixinha de 10. E não veio nada. Lembrando que eu só quero a Scar, velho. Vamos lá, vamos ver, ó. Tava com 11 mil diamantes, mais ou menos. Vamos ver quantos diamantes eu vou ficar até conseguir a Scar, velho. Poxa, que caraca! Não tá vindo! Não veio! Eita, eita! Nada ainda! Mano, isso é realmente o caçar níquel, cara. Acho que eu vou ficar que nem os outros lá, velho. É capaz de eu não conseguir pegar ainda. Vamos lá! Bom, mas pra fazer um videozinho, acho que já dá pra fazer com a Scar, né? Mas vamos ver. Eu já tenho ela por um bom tempo aqui. Ó, consegui uma M60, mas a M60 eu não quero. A M60 não faz nada. Eu quero mesmo as armas, pessoal, que... No caso é a Scar, né? Que tem uma função aí dentro do jogo. O resto é resto. Vamos ver. Ai, meu Deus! Vem, Scar! Gente, isso é muita, muita, muita... Come diamante, velho. Ai, minha dinheirinho. Galera, tá difícil. Nenhuma permanente ainda. Gente, olha, eu já tô com 8.700, cara. Já gastei mal... Opa, opa, o Lancinha. Beleza, Lancinha. Beleza, Lancinha eu tinha um, mas não era tão bonito. Beleza, Lancinha, Lancinha. Lancinha é um bom vídeo. É uma boa arma. Bom, agora tem que vir a Scar, né? A única que eu quero é a Scar. P5... Ah, MP5, não. Mano, eles não vão me dar a Scar porque é a única que eu quero. É a única que faz alguma coisa aqui, né? Brincadeira. Ah, e pessoal, no vídeo do zumbi, eu esqueci de falar que a 12 também dá dano nos boots, né? Os boots também pegam a 12 e pode atirar em você. Na verdade, é só a WM e o Lancinha que eles não usam, né? Eu queria ressaltar isso, mas acabei esquecendo da 12. Mas tadinho do boot, ele nunca vai conseguir usar a 12, né, velho? Ele só atira de média distância. Ele nunca vai conseguir realmente usar direito a arma 12, né? Mas tá aí. O pessoal me corrigiu bastante no comentário. Eu tô aqui me retratando que realmente eu esqueci de falar da 12. Eu sabia disso, mas esqueci. E a... Caramba, e a Scar, hein, gente? Cadê a minha Scar? Oxi! Ah, não acredito. Olha, eu já gastei mais. Já tô comendo de 7 mil diamantes. Ah, mano, tá brincando. Velho, quer ver que eu vou gastar tudo e não vai vir a Scar? Ó, isso fica pra vocês como lição, tá vendo, pessoal? Olha o quanto que vocês vão ter que gastar pra conseguir essa arma aí. Se não tiver sorte, né? Eu consegui toda já, menos a que eu quero. Ah, meu Deus. Eu pensando que ia sobrar diamante pro meu passe de Elite, não vai sobrar. Paciência, pessoal, paciência. Mas é assim mesmo. Olha isso, já tenho essa arma pra um ano, já. Ah, dá licença. Cadê as minhas chances de ganhar, hein, Garena? Que eu tô achando isso daí já uma treta de vocês, cara. Mano, onde já se viu? Tem que gastar quanto pra conseguir essa MP aí, essa Scar, aliás? MP eu já consegui. Eu consegui tudo nessa foto. Aê, eu consegui, consegui, finalmente. Então, pessoal, é isso aí. Agora vamos pro vídeo. Se vocês quiserem ver o modo zumbi com a nova Scar, por que eu não usava a Scar no modo zumbi? Porque a M60 com skin é muito melhor que uma Scar sem skin no modo zumbi. Lembrando que essas são as skins do modo zumbi. Então, se você quiser ver o desempenho dessa Scar aqui no modo zumbi, talvez pra sábado, comentem aí. Ou façam uma votação aí, se vocês querem. E agora, bora pro vídeo e fui! Então, clã, tô jogando aqui mais uma ranqueada pra variar. Aproveitar aqui que hoje é os meus últimos minutos de token aqui. E vamos lá. Vamos ver o que eu vou conseguir. Ó, tá caindo duas pessoas aqui em pique. Geralmente, cai aqui umas três, quatro. Nunca cai muito, porque o pessoal tem medo de cair aqui. E já é partida de mina aqui, que eu já peguei uma mina. Então, vamos lá. Poronha três, beleza. Mas cadê minha arma? Uma SKS? Tá, beleza. Uma UMP. Aí, agora equilibra as coisas. Agora eu não tô tão ruim assim. Eu prefiro ficar com a SKS. E a UMP mesmo. Um mais mina. É, talvez seja a partida de mina. Hum, vou pegar a doze. É, tirando o MP40, pessoal, acho que essa doze aí é a melhor arma de rush. Hum, mas é que assim, eu não sei usá-la direito. Talvez a UMP eu tenha um desempenho melhor. Mas não tem problema, eu vou ficar com a doze a taxa minha MP40. E dentro de casa, uma doze sempre é bom. Vamos lá, eu vou vir aqui, ó. Deixar uma granadinha aqui. Granadinha não, mina, né? Olha o cara correndo. Hum. Cadê, cadê? Au! Ai, agora eu tô sentindo falta do MP40. Será que vale a pena eu ir lá matar esse palhacinho? É a Joker mulher. Hum. Quer saber? Lá tem uma mina. Quem sabe ela cai na mina? Ih, ela tá pondo mais mina. Ai, eu vou deixar essa Joker mulher pra lá. Eu vou entrar na casa que ela tava. Deixa eu ver. Tá tirando? Deixa ela. Então, inversão de casa. A Joker foi pra casa que eu tava e eu tô indo pra casa dela. Quem sabe aqui ela já luteou, né? Não é. Ah, coletinho. Não tinha colete, agora eu tenho colete 1. Deixa eu deixar a mina aqui. Então, pessoal. Como eu jogo o rank, eu tô jogando pra pontuar. Olha uma MP40. Hum. Interessante. Mas, assim, ela não vai... Ai, tem munição, ó. Vou já pegar, caso eu queira trocar pra MP40. Deixou uma munição MP40 aqui nessa casa, palhacinho. Você errou, hein? Vou procurar aqui o palhacinho. Vamos ver onde ele tá. Ai, tá no telhado. Cadê? Hum, errei. Que pena. O tiro dessa bala dá pelo menos uns 35k nessa distância. Se ele não tiver colete nenhum, dá uns 50 até de dano, se eu não me engano. Essa arma aí é fortinha pra começo. Se pegar a cabeça, eu mato. Vamos tentar. Ah, não. Ah, não. 30, beleza. E cadê? Ai, 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 hein. Acho que ela caiu lá naquele buraco da casa. Acho que ela não tá mais atrás da chaminé, não. É. Hum. Acho que é isso aí. Ela caiu lá dentro. Talvez ela dê a volta e vá pelo negativo e nem venha pra cá. Talvez. É, deixei o palhacinho fugir, mas, assim, não morreu nem 10 pessoas direito. Se eu ir trocar agora com o palhacinho e morrer, cara, vai ser um prejô nos pontos. Tem que trocar com mais confiança. Assim, assim, do jeito que tava lá, eu não quis trocar, não. Prefiro segurar ponto. É, pessoal. Vou ficar aqui procurando pessoas. Assim que aparecer uma ação, aí eu volto. Porque eu vou jogar pra pontuar. Tem, ó, 40 vivos. Vamos ver se até lá diminui bastante esse número. Eita, nós tomei uma car 98 na fuça. Uma WM, não sei, cara. Cadê? Cadê o caboclo, mano? Ah. Será que ele tá nas ruínas? Cara, ele teve um tiro... Meu Deus. Ô, mirazinha boa. E eu nem sei onde ele tá, nem sei quem foi. Onde é que eu tô? Nem vi nada. Tô até perdido. Vou até pra esse lado aqui. Jesus amado. Do eu. Fez eu gastar dois kits médicos, cara. Deixa eu ver se ele não encontra ele correndo. Vai que ele resolveu a sair do dungeon. Não sei se ele tá em campo aberto. É. Se mandou, cara, eu acho. Ele só atirou em mim e caiu fora. É que assim, ele tentou, acho que, me dar um hit. Ele tentou me dar um capa, provavelmente. Ele deveria estar de AW. Eu acho que ele tava de AW. Ele tentou me dar um capa, não conseguiu. Ele não quis entregar a posição, então ele se escondeu. Normal isso na ranqueada. Muito normal. Bom, vou ficar esperando aqui alguma coisa acontecer e já volto. Opa, opa. Opa, opa. Tem gente linda, tem gente linda. Não sei porque eu tô falando baixo. Não vai adiantar nada ali no miogo, caramba. Ih, palhacinho, tô bom? Toma! Ah, era o palhacinho. Peguei você, palhacinho. Oh, maravilha. Peguei esse palhaço. Olha, achei de mina. Parabéns, meu. Você lutou certinho, ó. Me deixou aqui com muita bala, muita munição. Obrigado. Tô com esse colete 2 super miado que ele estragou na mina. Pra outra mina. Mas eu sei que tem um restaura colete pra cá. Quem sabe eu coloco... Ele não usou, eu coloco pro 3. Ou ele colocou esse pro 2. Ufa, não colocou. Faltava, né, mano? Ele tem que colocar o colete 1 pro 2. Nem vi se tinha mina. Se tivesse também ia dançar. Mas... Eu tava de olho o tempo todo. Não vi ninguém pôr mina lá. Vou pôr outra mina aqui, ó. Ih, vamos lá. Vamos esperar vir a próxima vítima, pessoal. Quem sabe. Nossa, pessoal. Falando sério. Se cada dungeon que pintasse aqui em cima de mim, onde eu tô na pique, matasse um jogador, eu já ia dar buiá. Caramba, gente. Ó. Tinha 50, agora tem 30, né? É, já morreu 20 nessa brincadeira, tá vendo? Ganhei muitas posições. Então, vale a pena, cara. Jogar no safe em camperar, pra ranqueada, é o esquema pra subir ponto, né? Pra você não perder. Então, é isso aí. Se aparecer mais ação, eu mostro aqui pra vocês. Opa, opa, opa. Eu escutei um barulho de facão. Alguém deu um facão no ar aí, pra ver se eu entrego posição. Não vou entregar, deixa ele vir pra cá. Tô bem à vontade aqui. Será que ele vai vir? Tô escutando passos. Hum, veio. Ai, ai. Mais uma vez, obrigado. Olha, agora sim. Olha, trouxe meu gelo, trouxe meu loot, minhas granadas. Isso que eu gosto desses caras, viu? Fazer todo o trabalho difícil, enquanto eu só pego aqui o bem bom. Aí sim, galera. Olha uma Scar. Hum... Eu vou pegar esses caras, se eu tiver que sair daqui. Mas... Deixa eu pensar. Eu já deixo com a Scar. Eu tenho uma mira térmica. Hum... Peguei. Acho que eu peguei mira 4x também. E também eu vou pegar a MP40, quando eu sair daqui. Deixa eu olhar. Hum... É. Vou pôr outra mina aqui. É... Se não aparecer mais ninguém, eu vou vazar. Aí eu pego a MP40 e caio fora. E equipe ela com o que eu quero. Se não, vou mostrar pra vocês aí. Eu matando mais, é na mina. Cara, é... Ranqueada com mina é isso, velho. O pessoal morre muito pra mina. Mas é isso aí. Ó, pessoal. Não fechou em mim. Pra variar, o dungeon já tá aqui de novo. Meu, já... Eu não sei quantos dungeons fechou aqui em mim. Vou pegar aqui a minha MP. Deixa eu ir lá equipar ela. Devagarzinho, porque aí se eu deixar essa mina aí... Vai que eu mate alguém, né, velho? Nunca se sabe. Tá aí, de bobeira. Pode vir um cara ver o loot aí. Querer correr pro loot. Aí na hora que tem meu token piscando. Pronto. Equipei aqui minha MP40. Deixa eu ver. Opa, deixa eu colocar aqui agora o 3. Porque na MP40 pra mim faz diferença. Na 12, eu nem gosto muito do 3, sabe? Porque senão ela vai sempre muito no corpo. É difícil você levantar. Mas... Quando tá na MP, eu gosto dela na MP. Pro tiro ir bem... Bem em linha reta, sabe? Pra você subir a linha certinho no capa. E ele não ficar indo pros lados. Porque senão quando você sobe pro capa, às vezes o tiro desvia. Mas vai de gosto e também de celular. Eu já vi gente dizer que no Android, Empunhadora 3, agora que é, né? Coronha 3, não sei. Stoke 3 não é bom na MP. Não sei quem me falou isso uma vez. Mas é assim. Eu uso o iPhone e eu acho bom. Não joguei ainda no Android pra ver se muda alguma coisa. Bom. Olha, olha o cara lá. Ah, não. Vai já. Pô, ele vai pegar justo a casa que eu queria. Ah, vou disputar com ele. Assim, eu poderia até fugir e tentar pegar outro lugar. Mas essa casa eu quero. Vamos lá. Vai ter disputa aqui pelo território. Opa. Hum, tem minas? Tá bom. Duas minas aqui embaixo. Ai, deixa eu pegar, vai. Olha, ele pôs mina. Hum. Vou cair na sua mina não, rapaz. Vamos subir. Opa, ai. Caramba. Outra mina. Calma aí. Você sabe brincar com mina? Eu também sei, viu, rapaz. Você vai ver. Opa. Jogou uma granadinha. Calma aí, calma aí que eu tô preparando o meu. Eu tô preparando o meu. Fiquem espertos aí. Deixa eu só rodar um kit pra não correr o risco de tomar um tiro quando... Quando eu subir. Mas tem uma mina dele aqui nesse cômodo. Aqui, ó. Essa é a dele. Beleza. E agora tem o gelo dele, né? O que eu vou fazer? Vou vir pra cá, pra cá. Esse gelo é o meu, aliás. Cadê ele, ó? Vem cá, vem cá. Olha eu aqui. Vai, vai, pode. Pode. Peguei. Te peguei, rapaz. Te peguei. Ai, caraca. Nossa, velho. Eu não sabia que ia dar certo. De boa, velho. Eu achei que ia dar errado isso daí. Mais uma mina. Será que eu ganhei a arrancada inteira só matando essa mina aí, gente? Olha o pessoal atirando. Peraí, peraí. Eu não sei onde vai fechar. Deixa eu já preparar o terreno pra mim, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só ver onde eles estão. Cadê? Vou pôr aqui uma mina. Vou pôr aqui outra mina. Assim, se eles entram na casa, eu vou saber. E é claro, eu vou pôr outra aqui. Pronto. Eu já fiz meu cantinho aqui. Se fechar em mim, pessoal, a chance de eu ganhar é grande. Matei três na mina. É, um foi com doze, mas ele caiu na mina. Sem que tralala foi na mina. Que é o que pôs. Lá, 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 lá. Onde que tá? O gelo tá ali. Ali, ali. Aí. Pegar, pegar, pegar. Não. E outro aqui? Opa, opa, opa. Matei. Beleza, já matei mais um. Aí, não fechou em mim. Cadê ele? Vem pra cá. Ele tá atrás da casinha. Será que ele correu pela negativa? Não sei, não. Tá tendo uma briga lá. Ih, ele correu pela negativa, assim. Olha, ele atira lá embaixo. Oi, você vem no tiro. Pior que o gás vai fechar aqui. Aqui eu não vou poder ficar. Que pena. Se fechasse aqui, pessoal, olha a galera ali lá. Poderia ganhar. Ah, cadê ele? Ah, cadê ele? Peraí, peraí. Deixa eu pegar aqui mais bala. Agora tudo bem. Essa casa vai ser mais... Vai ser mais útil mesmo? Vamos lá. Tem que matar mais três, hein? Ai, tirei nem não. Ai, 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 viu? Ai, tá todo mundo brigando. Um já foi. Beleza, mais dois. Nossa, gente, viu? Só mais um. Oi, não. Beleza, mais um eu ganho. Será que ele tá embaixo ou em cima? Acho que ele deve tá... Em cima ele não tá. Caramba, ele deve ter ido lá pra baixo. Cadê ele? Ah, ele deve tá lá embaixo. Ali ele. Opa, peraí. Gelo. Demorei pra pôr mais coisas. Gelo. Cadê, cadê, cadê ele? Au, au, tomei. Caraca. Mas é isso aí, pessoal. Quase ganhei. Cadê meus pontinhos? Cadê meus pontos? Ai, que filha da mãe. O jogo não me deu os pontos. Deixa eu ver. É, pessoal, eles não me deram os pontos, mas as vezes acontece. Quando eu ligar e desligar, os pontos vêm. É isso aí. Fui.